Melhor Santos que você viu versus o melhor São Paulo que você viu, hein? Goleiro? João Paulo Boa, goleiro? Sene? Lateral direito? Lateral direito, Rafinha Boa, lateral direito? Léo Agora um zagueiro? Durval Boa, agora dupla de zaga? Lugano e Arboleda Boa, agora fecha a zaga? Gracena Lateral esquerdo? É, Alexandre Boa, lateral esquerdo? Vou improvisar o Cicinho Boa, agora começa o meio campo? Começar o meio campo com Maicon Boa, agora dois meias? Aruca e Elano Você viu o Cicinho em que ano? Cicinho em 2009, se eu não me engano 2009 Eu acho que ele não jogou esse ano, mas tudo bem Agora fecha o meio campo? Vou fechar o meio campo Vou colocar o Rames Rodrigues, que é bola pra caramba E vou continuar, mano Com o Lucas Moura improvisado no meio Boa, fecha o meio campo Ganso Agora um atacante? Neymar Que isso, cara? Dois atacantes Calera e Dagoberto Boa, agora fecha o ataque? Robinho e Ricardo Oliveira Agora fecha o ataque? Luiz Fabiano Comenta aí qual time ficou melhor e segue a gente E aí? E aí? E aí?